Boa tarde, galera. Meu nome é Darlene e eu quero dar uma dica e fazer um convite para vocês. Quem já organizou algum evento, às vezes algum meetup de programação ou qualquer outro assunto, pode ter encontrado um problema que é uma dificuldade de encontrar meninas para falarem sobre tecnologia, sobre programação, às vezes sobre design. E aí eu e outras meninas criamos um projeto que é o Mulheres Palestrantes, que é a primeira aba lá, que é uma listagem de mulheres que falam sobre mais diferentes assuntos. Tem uma busca aqui, então você consegue pesquisar pelo local, de onde você é, ou tem umas tagzinhas sobre os assuntos que elas falam. E nós temos aqui o GitHub, então o meu convite é, quem for para ficar nas sprints, pode sentar lá com a gente para ajudar, a gente precisa de ajuda, tanto de bug, de coisa que tem ali, para reformular a página e também para incluir mais meninas. Então, mesmo se você, sei lá, ainda está aprendendo a programar, não sei, pode ajudar só incluindo o garoto lá. É só isso, valeu.